Vamos iniciar nossa aula de hoje. EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca. Guarulhos, 10 de agosto de 2021. Vocês vão colocar o nome completo, primeiro ou segundo ano em letrinha e o nome da professora. Dia da semana, terça-feira. Vamos à leitura do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rotina de hoje é o livro de português, páginas 42 e 43 e a leitura das palendas da página 44. Daí vai ter leitura e cruzadinha, sílabas com a letra C. As atividades. Vocês vão se divertir com a música, só mirar a câmera do celular nesses QR Code e ouvir. Dois. Pinte o nome de cada objeto. A criança utilizará como pista o som do início e do final de cada palavra. Então, a primeira figura é uma cadeira. Então, vocês vão pensar qual é a primeira letra de cadeira e qual é a última letra de cadeira. E vocês vão pintar o nome desse objeto. O segundo objeto é um copo. Vocês farão a mesma coisa. Qual é a letra inicial de copo e qual é a letra final de copo? E o terceiro objeto é a casa. Qual é a letra inicial de casa e qual é a letra final de casa? Observem e prestem atenção no som de cada letra. Se vocês precisarem, peguem o silabário para completar a cruzadinha. Então, nós temos o desenho. Aqui é um coco, um coelho, um circo, uma cama e um copo. Então, observem e prestem atenção no som que aqui nós temos o banco de dados, o banco de palavras que correspondem a esses desenhos. Agora, exercício 4. Em casa, com muito capricho, recorte e cole em seu caderno. A. Palavras que comecem com C. Palavras que tenham a primeira letrinha C. E B. Figuras, imagens que comecem com C. Então, vocês vão procurar palavras e figuras, imagens que comecem com C. E vão recortar e colar no caderno. Lembrando de usar pouca cola para não melecar e depois ficar ruim para escrever. Certo? Pouca cola. Pinguinhos. A. Auxiliar ensinando como fazer. Mas é importante que a criança localize, recorte e cole. Então, vocês têm que tomar muito cuidado para não recortar o dedinho. Certo? Recortem com cuidado e atenção. Então, a lição termina aqui e qualquer dúvida é só chamar para o WhatsApp. Vamos à leitura do silabário simples. As vogais. As vogais. A, E, I, O, U, ã. Família do B. Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Bão. Família do C. K, C, 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 Cão. Família do D. Da, D, Di, Do, Du, Dão. Família do F. Família do G. Família do H. Família do J. Família do K. Família do L. Família do M. Família do N. Família do P. Família do Q. Família do R. Família do S. Família do T. Família do V. Família do W. Família do X. Família do Y. Família do Z. Agora, a leitura das sílabas complexas. Qua, que, 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 co. Br. Bra, bre, bri, bro, bru. Cr. Cra, cre, cri, cro, cru. Br. Br. Dra, drê, dri, dro, dru. Fr. Fra, fre, fri, frô, fru. Gr. Gra, gre, gri, gro, gru. Br. Br. Pra, pre, pri, pro, pru. Br. Trá, trê, tri, tro, tru. Br. Vrá, vrê, vri, vrô, vrô. Br. Bla, blê, 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 blô, blu. C. L. Clá, clé, clê, 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 clô, clô. F. L. F. Lá, flê, 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 flô, flú. V. Glá, glê, glê, glô, blu. T. L. T. Lá, plê, plê, plô, plô. T. L. T. Lá, tlê, clê, clô, clô. V. L. Vlá, vlê, vli, vlô, vlú. C. H. Xá, xê, xí, xô, xú. Vogal mais R. Ar, er, ir, ur, ur. NH. Nha, nhe, nhi, nho, nho. LH. Lha, lê, li, lho, lho. Vogal mais S. As, es, is, os, us. Vogal mais L. Ân, em, im, um, um. Vogal mais L. Ao, el, iu, ou, um. Zê, u. Gua, guê, gui, guô. – mantra, guby monstor. Uma, lu, o que o bê. A, lu, o bê. Vlê, gui, guô. Vlê, guô. Ú, guiô. Vlê, guô.